Zé, Eric TV pra você, eu estou acompanhando, estou no interior do Ceará, acompanhando aqui o fechamento, né, do comércio aqui, bares, restaurantes, shopping centers, lanchonetes em geral, as igrejas também aliás, aqui é a igreja Nossa Senhora de Santana, né, em Mucampo, fechada aqui mora o Padre Ribeiro, né, alô Padre Ribeiro, ele tá acompanhando, né, ele tá, mora em frente, né aqui é a estátua da Nossa Senhora de Santana, né, pois é aqui está tudo fechado, aliás, eu quero agradecer o doutor Tassi Zuniazzi, grande advogado do Brasil e do Mundo, né, de Mucampo, está dando apoio aqui para o meu canal Eric TV pra você, eu vou cobrir todas as igrejas aí, olha só, aqui tem até, vou te falar pra você as igrejas que estão fechadas, né, a Assembleia de Deus, Tempo Central, Coreana, Montese, Igreja Pentecostal da Promessa de Jesus Cristo, Deus e Amor, Igreja Universal do Reino de Deus, Igreja Mundial, Ministério Madureira Católica, Testemunha de Geografia, Vá, Café e Graça, tá fechado, Assembleia de Deus de Fortaleza, Igreja da Graça, Bela Vista, pois é, aqui é a casa do Padre Ribeiro, Padre Ribeiro deve estar, mas não vamos perturbar, não, vamos fazer entrevista com ele, não, pois é, aqui é a igreja Nossa Senhora de Santana em Mucampo, fechada, né, em ordem do governador, né, governador Camilo Santana, ó, aqui está tudo em ordem, né, tudo em ordem, tá sendo cumprida, então aqui, a situação do governador, né, pois é, um beijo, um abraço, amo todos vocês, Eric TV, é pra você!